A história começou em 1980 e de lá pra cá já se passaram 41 anos. O senhor José Gonçalves da Silva conta para a PM o que aconteceu naquela época, ou seja, no primeiro casamento, quando a ex-esposa ficou grávida do filho Adriano Barbosa da Silva. Eu quero casar com outra mulher. Não deu certo, eu conheci ela, e nós morámos juntos. Ela veio pra Goiânia e eu vim com ela. Aí ela entrou numa empresa lá e eu entrei junto na mesma empresa, até que ela o diabo deu azéu. Se você não acha que não dá certo, você volta pra sua família, mas se não der certo, você volta que eu tô te esperando. Aí eu fui. Cheguei lá, o clima tava muito... Pesado. Pesado. Mas eu tava sobrando lá, então liguei pra ela, até a situação, volta ou você volta, tô esperando. Voltei, tô até hoje. Então, num belo dia, Adriano, que é enfermeiro, estava trabalhando em um dos hospitais da cidade de Montes Claros, em Minas Gerais, onde estava o sargento Frota recebendo atendimento. Os dois conversaram por ali mesmo. E imediatamente, o sargento pegou o telefone celular, entrou em contato com a Polícia Militar do Estado de Goiás, com todos os dados do senhor José. Após a confirmação, foi feita a primeira ligação depois de 41 anos. Pai e filho se falaram pela primeira vez. Diante dessas informações, o sargento Frota nos passou algumas informações onde possivelmente poderíamos localizar o pai do Adriano. Sendo assim, fizemos algumas diligências, colhemos algumas informações, onde conseguimos localizar o senhor José Gonçalves, aqui no setor oeste, aqui na cidade de Mineiros. E ao fazermos contato com ele, ele nos relatou que tem um filho em Minas Gerais, que se chama Adriano. Sendo assim, conferimos na documentação que nos foi enviado o nome do pai, que batia com o nome do pai do Adriano. Antes do primeiro contato, o Adriano confessa que ficou com medo da reação do pai. Até então, eu tinha um grande medo desse primeiro contato, eu ter uma rejeição por parte do meu pai também. Porque nós nunca nos íamos falado, então eu tinha esse receio desse primeiro encontro. Mas graças a Deus, eu fui muito bem acolhido, tanto por parte dele quanto da sua companheira. Então, eu agradeço a Deus por este momento e espero, mais posteriormente, estar tendo esse contato visual para que possamos estar conversando, trocando ideias e podermos, assim, iniciar uma nova história. Segundo o senhor José, esse momento já está marcado para o ano que vem. Em janeiro é vindo. Eu falei com ele hoje, ele me falou que realmente em janeiro está de férias e que é vingar. Eu falei de fato, você que nós temos contato. Praticamente, o senhor não conhece ele. O senhor visse ele na rua hoje? Não, eu não conhecia, não. E nem ele conhecia o senhor, porque ele tem 41, né? Eu deixei ele lá, ele estava pequeno.